Veja hoje no SBT Brasil. Frentista morre ao tentar impedir fuga de motorista que não pagou abastecimento em São Paulo. Jovem modelo é assassinada por ex-namorado em Guarulhos. A Petrobras faz novo pedido para explorar petróleo na Foz do Amazonas. Belém é confirmada como sede da Conferência do Clima em 2025. Pânico no ar. Homem abre porta de avião durante voo. Justiça multa defensores do kit Covid em 55 milhões de reais. É já já. Tchau, tchau.